Trilha Plano de Negócios Persona Se sua empresa fosse um filme, o personagem principal certamente seria quem compra com você. E é preciso criar uma boa representação dessa pessoa para que essa seja uma história de amor e não de drama. Para isso existem as Personas, personagens criados para retratar grupos relevantes do seu público e te ajudar a encontrar novas oportunidades para o negócio. Uma Persona é como uma pessoa de verdade, com nome, rosto e uma descrição relevante. Ela é dessa chave para o seu plano de negócios, porque ao visualizar os diferentes perfis de público, fica bem mais fácil identificar com quem você vai se comunicar e para quem vai vender. Acesse sebrae.com.br para mais conteúdos como esse.